Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Há momentos em nossas vidas que a gente sente uma necessidade e pensa que ela é humana, que vem da nossa parte. Nós começamos a descobrir que é Deus nos usando para falar, para direcionar uma palavra para alguém. E a palavra que eu quero trazer agora, a palavra que me vem nesse momento, é uma palavra de esperança para os corações que estão aflitos, cansados e perguntando para Deus, Por que, meu Deus? Por que está acontecendo tantas coisas na minha vida se eu tenho sido fiel a Ti? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, diz, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Paulo era cidadão romano. Se antes de ser açoitado ele tivesse dito isso aos seus executores, eles não teriam açoitado ele. Não teriam feito ele passar por aquela humilhação, mas Silas levaria a estibatadas sozinhos. Mas Paulo preferiu omitir a sua identidade e sofrer junto com Silas. Isso é uma atitude de fé. A Bíblia define a palavra fé da seguinte maneira. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11. A própria existência da nossa fé, apesar das circunstâncias contrárias, é uma prova de que Deus existe, pois ela nos foi dada por Ele, por Deus. As lutas que enfrentamos, as provações que passamos, servem para aumentar a nossa fé. Pois este mundo perdido e sem esperança precisa ver que cremos em um Deus que é vivo. Paulo havia expulsado o espírito de adivinhação de uma mulher e prejudicado os seus senhores, pois ela era escrava e por isso ele estava agora pagando caro, porque tinha expulsado o mau espírito daquela mulher. O Salmo 1, versículo 2 diz Meditar na lei de Deus de dia e de noite pode custar caro às vezes, mas nós temos um compromisso com Deus de sermos sal da terra e luz do mundo. Quando Paulo chegou naquela prisão, mas Silas, havia ali uma escuridão de uma prisão insalubre e a palavra deixa bem claro que era uma prisão escondida no subsolo. A meia-noite, Paulo e Silas olharam para o outro, mesmo naquela escuridão, sem nem sequer se ver direito e disseram Tu louva E eu prego E os homens que estavam naqueles calabouços, isolados da sociedade, tristes e abatidos, começaram a ouvir um louvor que encheu seus corações de paz. E Paulo começou a orar. E as cadeias foram quebradas. Deus arrebentou as cadeias, abriu as celas, através de um grande terremoto. A oração de Paulo, o louvor de Silas, no meio da prova, no meio da dor, chegou ao trono celestial e de lá partiu uma ordem, que seja quebrado os cadeados. Deus não quer que os filhos dele fiquem presos a nenhuma situação. Deus não quer você triste, abatido, preso às situações da sua vida. Tu sabe como Deus te quer? Deus te quer cantando o hino da vitória. Deus te quer conhecendo de perto o seu filho amado Jesus. No capítulo 22, versículo 42, o evangelho de Mateus, diz assim, O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. É. Certo dia, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu com eles até o topo de uma montanha, o Monte Hermon. E surgiram ali dois homens que começaram a conversar com Jesus e eram Moisés e Elias. E quando eles estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Lucas 9, 30, 31, 32 e 33. Pedro não sabia o que estava dizendo. O seu pensamento estava errado, pois ele queria colocar Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível. Mas ninguém é igual a Jesus Cristo. Ele é exclusivamente e completamente soberano. Ele é Deus. Naquele dia, quando Deus falou através de uma nuvem, Ele não disse, esse é Moisés, o homem da lei. Esse é Elias, o profeta. Ouça-os. Não. O Senhor não disse isso. Ele disse, este é meu filho amado. O escolhido. Ouçam o que Ele diz e façam tudo o que Ele mandar. Lucas 9, 35. Jesus sabia exatamente quem era. Quando seus acusadores perguntaram, Então você é o Filho de Deus? Ele respondeu, Vós estáis dizendo que sou. Lucas 22, 70. Ou seja, Ele estava dizendo, Quem me vê, vê também o Pai. Como está em João 14, 9. Precisamos conhecer Deus no meio da dor, do sofrimento, no meio das dúvidas, da incerteza. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas naquele dia. Poderia ser mais um dia de sofrimento, de dor, de angústia, se não fosse o louvor de Silas e a pregação de Paulo. Essa mensagem estou dizendo para você. É para que você não baixe a sua cabeça diante das dificuldades da vida. Não baixe. Não baixe a sua cabeça diante das dificuldades da vida, porque a realidade vai mudar. A realidade da dor, da tristeza. A realidade dos atropeiros, das adversidades, das afrontas, da vergonha. A realidade da doença que dilacera o seu corpo e humilha a sua vida. A realidade da sentença judicial que condenou você ou você está prestes a perder uma causa, não quer dizer que você é um derrotado. Paulo e Silas foram para a prisão envergonhados depois de serem açoitados em público. Mas eles conheciam Jesus a quem serviam. Eles sabiam que na prisão Deus estaria com eles. Eles sabiam porque a palavra santa, Ele sabia que a palavra santa contava a história de Sadrach, Misaque e Abednego, que um dia entraram na fornalha ardente por não negar o seu amor a Deus e a sua fidelidade. E quando desceram algemados, atados, como diz a palavra, foram libertos ainda no ar. E quando chegaram lá embaixo, encontraram o próprio Jesus dizendo, fiquem calmos, vamos passear no meio da fornalha. e depois foram retirados e o seu Deus foi respeitado. Aqueles que colocaram você em situação difícil, aqueles que porventura tenham te humilhado, tenham te apontado, tenham te acusado, aqueles que porventura tenham trazido a sua vida de sabor, tristeza, eis que o Senhor te diz, eu estarei contigo nesta luta. E esta peleja não é tua, é minha. Não tereis que pelejar. Somente creia, meu amado irmão, minha amada irmã. Não negue o nome do Senhor. A soltura de Paulo, o pedido de arrependimento dos magistrados da cidade de Filipe, foi porque Paulo pregou e Silas louvou, no meio da tormenta, no meio da dor. O crente, só identificado como crente, quando passando pela tormenta, ele prega a santa e poderosa palavra de Deus, e não deixa ser reprimido o seu cântico de vitória. Paulo e Silas é um exemplo. Sadraque, Misaque e Abedendega é um exemplo. Daniel é um exemplo porque entrou na cova dos leões, certo de que Deus estaria com ele. Davi é um exemplo porque no vale do Carvalho, no vale de Elar, enfrentou Golias dizendo, eis que você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel. Não enfrente os seus problemas sozinhos. Você tem Deus para pelejar por você. Você tem Deus para dar o brado de vitória. Você tem Deus que não te desampara. Você tem um Deus que honra o teu nome de filho de Deus. Não és filho de raposa, nem de gatinho. Você, mulher, filha, você, homem, é filho do leão da tribo de Judá. Você é filho de um Deus que mandou para a cruz o seu filho e se agradou disso, como está em Isaías 53, 10. Deus se agradou de moer o seu filho, sabe para quê? Para ver o sangue dele aspegido sobre a sua vida, sobre a minha vida, para cobrir os nossos pecados, para assumir a paternidade diante de nós e dizer, eu sou teu pai. Deus se alegra e é librado dos altos céus. Por que me persegues quando estão nos perseguindo? Por que me persegues quando estão nos afrontando, nos envergonhando? Como ele fez também com Paulo. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Sou Jesus, o Nazareno. Por que me persegues? O Senhor perguntará àqueles que me afrontam, que afrontam você, às situações que tentam nos tirar a paz. O Senhor perguntará, por que me persegues? Se persegue os meus, persegue a mim. E ai daquele que tocar nos meus ungidos. Você é ungido de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Vamos fazer uma oração dizendo, Deus, nós te agradecemos, meu Pai. por essa palavra que falou fundo no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Por isso que o Senhor se alegra. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos o teu agir. O teu agir urgente na vida de quem está ouvindo esta mensagem. São filhos e filhas que estão precisando, Senhor. Do teu amparo, do teu aconchego, da tua mão estendida. São filhos e filhas que precisam, Senhor, ouvir a tua voz. Ouvir o teu brado. Ouvir, Senhor, que o Senhor está conosco. E ouvir o Senhor dizendo, nesta peleja, não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Obrigado, Pai, por tudo. E louvado seja, eternamente, o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, minhas amadas, tomem posse dessa palavra. e já comece a ensaiar, já comece a cantar o hino da vitória. Porque a vitória está chegando. O seu milagre, a sua vitória, está sendo gerada no trono celestial e em breve estará nas suas mãos. Fiquem na paz. Que Jesus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.